Canto Minha Vida A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção E eu vou o que vou História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Ouvir a gata morada nos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu ia estar com você Já te via muito antes dos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto Minha Vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou correria, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde, pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Histórias, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Hoje estou feliz Acordei com o pé direito Vou fazer de novo Vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia Comunicação pelo Cotex Bum, bye, bye Despencados de voos Cansativos, complicados e pensativos Machucados após tantos crivos Blindados com nossos motivos Amuados, reflexivos E dali antidepressivos Acanhados entre discos e livros Inofensivos Será que só o sai pra um voo? Melhor eu vou esperar Talvez na primavera O céu clareia, vem calor Vê só o que sobrou De nós e o que já era E colapso o planeta gira Tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre o mudo A página vira o som delira Então a gente pira E no meio disso tudo Tomo tipo passarinho Soltas a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito Um no outro Passarinho Soltas a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito Um no outro A Babilônia é cinza e neon Eu sei Meu melhor amigo tem sido som Ok Tanto karma lembra a Magedon Orei Busco vida nova tipo ultrassom Achei Cidades são aldeias mortas Desafio não sense Competição em vão Que ninguém vence Pense no formigueiro Vai mal Quando pessoas viram coisas Cabeças viram degrau No pé que as coisas bonjam Doideira daqui a pouco Resta madeira nem pro caixão Era neblina hoje é poluição Asfalto quente queima os pé no chão Carros em profusão Confusão Água em escassez Bem na nossa vez Assim não restam nem as barata Injustos fazem leis E o que resta por seis Escolha qual veneno te mata Pois somos tipo Passarinho Soltas a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito Um do outro Passarinho Soltas a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito Um do outro Passarinho Soltos a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito Um do outro Passarinho Soltos a voar dispostos Achar um ninho Nem que seja no peito Um do outro Ela é um filme de ação Com vários finais Ela é política aplicada E conversas banais Se ela tiver muito afim Seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro Então entenda sinais É um paraíso Suas curvas são cartões postais Não tem juízo Ou se já teve Hoje não tem mais Ela é o barco mais bolado Que aportou no seu cais As outras falam, falam Ela chega e faz Ela não cansa, não cansa Não cansa jamais Ela dança, dança Dança demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana De vinte anos atrás Não quer cinco minutos No seu banco de trás Só quer um jeans rasgado E uns quarenta reais Ela é uma letra do Caetano Com o flow do Racionais Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje 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 ela só quer Notícias boas pra se ler nos jornais Amores reais Amizades leais Ela entende de flores Ama os animais Coisas simples pra ela São as coisas principais Sem cantada Ela prefere os originais Conheceu caras legais Mas nunca sensacionais Ela não é a sua negra Rapaz Pagar bebida é fácil Difícil apresentar pros pais Ela vai te enlouquecer Pra ver do que é capaz Pra fazer você sentir inveja De outros casais E você vai ver Que as outras eram todas iguais Vai querer comprar um sítio Lá em Minas Gerais E essa mina É uma daquelas fenomenais Vitamina É proteína e sais minerais Ela é a vida após a vida Despedida pros seus dias Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Ela não cansa Não cansa Não cansa jamais Ela dança 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 demais Bicicleta Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje 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 ela só quer paz Paz Tchau